Em novo passo a passo, neste vídeo eu irei demonstrar como se resolver esta integral de x ao cubo vezes x ao quadrado mais 1 elevado a oitava dx. Bom, para resolver esta integral, inicialmente eu devo o que? Separar este x ao cubo em x ao quadrado vezes x. E estabelecer esta igualdade, o próximo passo é fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar os itens que estão aqui entre parênteses e eu vou mudar esta variável. Eu vou dizer que eles são iguais a uma letra aqui. Eu selecionei a letra u. Vocês podem usar t, z, h, não importa. Qualquer letra. Bom, eu disse então que u é igual a x ao quadrado mais 1, para que eu possa alterar este valor aqui por u. Depois eu vou isolar este x ao quadrado, por quê? Porque este x ao quadrado aqui, eu tenho que estabelecer uma relação no qual eu posso aplicar isto aqui. Então vamos lá, eu vou dizer que x ao quadrado é igual a u menos 1. Isolei x ao quadrado aqui. Depois eu vou derivar u. Derivar de u é igual a o quê? A derivar de x ao quadrado mais 1, portanto, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 1 é 0, portanto, 2x dx. Isolando dx, eu tenho que dx é igual a du sobre 2x. Agora, substituindo na integral, eu vou ter o quê? Que x ao quadrado, que eu chamei de u menos 1, portanto, aqui, u menos 1, vezes x, vezes u elevado à oitava. Por quê? Se o aqui, x ao quadrado mais 1, ele está elevado a 8, a oitava, então, eleva aqui também. Vezes o novo valor de dx, du sobre 2x. Como aqui tem x e aqui tem x, eu posso cancelar. Cancelando, eu vou ter isso aqui. Não, cancelando, né, os dois. Após cancelar os dois, eu vou aplicar a distributiva. u elevado à oitava vezes u, vai dar u na nona. u elevado à oitava vezes menos 1, vai dar menos u elevado à oitava. Isso aqui, vezes du sobre 2, porque canceleu x. Resolvendo isso aqui, o próximo passo vai ser o quê? Isolar essa constante, que é o meio, que está aqui multiplicando por du. Está aqui, du sobre 2, é igual ao quê? Meio vezes du. Portanto, isolei da integral, porque ele vai multiplicar tudo que vai ser integrado. Posteriormente, eu vou fazer o quê? Distribuir o du. Distribuindo o du aqui, eu vou ter que a integral de u elevado à nona vezes du, menos a integral de u elevado à oitava vezes du. Nesta forma aqui, eu posso aplicar a propriedade de integração imediata. Portanto, meio vezes u elevado à nona mais 1, sobre 9 mais 1, menos u elevado à oitava mais 1, sobre 8 mais 1, mais a constante. Isso aqui é igual a u na décima sobre 10, menos 1 na nona sobre 9. Agora, retornando o valor de u, eu vou ter isso aqui. Meio vezes tudo isso aqui. Ou seja, vezes x ao quadrado mais 1 elevado à décima, sobre 10, menos x ao quadrado mais 1, elevado à nona, sobre 9, mais a constante. Obrigado. Obrigado.